Música Eu acho que a gente deveria pensar muito na questão do pessoal local Eu acho que o intuito nesse momento é a gente pensar que existem muitas donas de casa E que elas querem trabalhar Um exemplo é que a gente poderia trazer para a nossa região Alguma coisa que essas donas de casa possam fazer Sem precisar ir a Paulo Afonso Tipo um curso de pintura, um curso de corte e costura Alguma coisa que possa gerar uma renda para essa dona de casa E você sabe, a gente está em uma zona rural Distante de Paulo Afonso Então a gente colocar um local aqui Onde essa dona de casa possa desenvolver esse trabalho Vai ser muito bom para a região Vai ser muito bom para essa dona de casa E eu acredito que a gente tem potencial para isso Mas são esses pequenos negócios, Tatiana, que vão fazer a diferença E veja você que a gente pode conciliar Pequenos negócios com agricultura familiar Podemos conciliar também com piscicultura Imagina você se a gente tem um pequeno costume para beneficiar a pele da tilapia E daí a gente vem com a produção de adornos A gente vem com a produção de sapatos De pequenas obras de bijuteria De algumas coisas que podem ser utilizadas Gerar um emprego local Para que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida Bom, só para você ter uma ideia O Brasil tem um potencial muito grande Porque a própria escama da tilapia pode ser produzida como bijuteria E ela pode ser exportada para a China, por exemplo Porque eles consomem lá com muita frequência Então, é através dos pequenos negócios Eu não tenho dúvida É através do empreendedorismo que a gente vai fazer a diferença Sim Almeida, hoje eu percebo Que a gente pode colocar, introduzir na nossa região Tudo que a gente vende aqui Tudo que a gente produz a gente pode vender na nossa própria região Eu acho que se a gente realmente trabalhar em busca disso A gente pode fazer a nossa região Eu digo Glória e Paulo Afonso Modelo para o Brasil e para o mundo 90% do que a gente consome Vem de fora Esse é um dado que a gente tem E interessante O que nós produzimos aqui Nós exportamos No caso aqui, vocês, Salgado dos Benício Muito forte a questão da agricultura familiar Focada em fruticultura Toda para o mercado de fora Psicultura Toda para o mercado de fora E ao mesmo tempo a gente importa tudo 90% do que a gente consome vem de fora Se a gente for pensar em termos de alimento, por exemplo Quem nos abastece é Sergipe E a gente precisa mudar essa realidade A gente precisa fazer a diferença Fazer com que os pequenos negócios aqui Sejam da agricultura Sejam do turismo Sejam da piscicultura Sejam os negócios da agricultura familiar Da produção da agropecuária Também sirvam para abastecer o nosso povo Para alimentar o nosso povo Colocar o nosso produto na merenda escolar Eis o grande desafio Fazer a diferença A diferença Almeida Eu acho que a gente poderia realmente trabalhar Essa questão de unir os pequenos produtores Porque a gente vê que hoje Há uma grande deficiência Na questão de você fazer uma associação As pessoas não acreditam Que uma associação tem um poder enorme Então a gente tem que realmente ficar mais próximo Dar aquela orientação técnica E isso você faz muito bem Eu acho que a gente pode unir essas ideias Para poder pegar esse pequeno E fazer um grande Entendeu? Acho que a associação vai realmente ajudar Muitas pessoas em relação à agricultura familiar Em relação à própria piscicultura Com certeza Pense sempre assim, Tatiana Sozinhos nós somos frágeis Mas quando estamos juntos Nós somos fortes Imagina você Você pega um palito de fósforo E quebra Um só você quebra no meio Mas se você juntar dez palitos Você não vai conseguir mais quebrar É isso que a gente precisa fazer É fortalecer o associativismo Porque juntos a gente produz mais Produz melhor E somos fortes E a gente vai trabalhar para isso, Almeida Vamos fazer a diferença E a gente vai ter que ver Obrigado.